É como a lua e o sol, é como o céu e o mar Não é brincadeira, é sério, eu vou falar Eu fico pensando em você E quero ter você pra mim Você chega a meu braço e me beija Quando é bom viver assim Isso que é amor, paixão não é brincadeira É amor de verdade, é amor pra vida inteira Quando é bom viver assim, eu tô amando e também sou amado A gente se abraça e se beija É tão bom ficar o teu lar Não é brincadeira, não é ilusão É amor pra vida inteira, é amor com salvação Não é brincadeira, não é ilusão É amor pra vida inteira, é amor com salvação É como a lua e o sol, é como o céu e o mar Não é brincadeira, é sério, eu vou falar Eu fico pensando em você Eu fico pensando em você Eu quero ter você pra mim Você chega a meu braço e me beija Quando é bom viver assim, eu tô amando e também sou amado A gente se abraça e se beija É tão bom ficar o teu lar Não é brincadeira, não é ilusão É amor pra vida inteira, é amor com salvação Não é brincadeira, não é ilusão É amor pra vida inteira, é amor com salvação Não esqueça, os melhores compositores Do Brasil estão na Rádio Cachoeirinha.com Eu tiro o chapéu Rádio Cachoeirinha.com A sua rádio A programação que faz a diferença Rádio Cachoeirinha.com Revelando novos talentos para o mundo